Uma nuvem ensombrou o horizonte, encobrindo o brilho do sol dourado. Tudo escureceu e até a própria fonte jorrou água no meio do nublado. Não houve sol naquele amanhecer. Foram tristes os dias de seguida. Até as plantas deixaram de florescer, encobrindo para si a cor garrida. Manhã triste, o roxenol silenciou, na amargura do dia escurecido. Vi a dor do menino que chorou, conduí-me do seu semblante sofrido. Quem causou tamanha dor ao petiz, destruindo o seu sonho de ilusão, deixando para sempre cicatriz, foi aquele que também lhe deu o pão. Não quero manhãs escurecidas, sem ouvir o canto do roxenol. Não quero tardes sem florir em margaridas. Quero ver as crianças protegidas, no crepuscular de um lindo pôr do sol. Margarida do mundo friturado.